Estava mencionando aqui a professora de artes que estava trabalhando conteúdo que estabelecia uma formulação na apresentação de hoje. Que bom, professora, com o seu conteúdo de história de aula contextualizado aqui na apresentação. Então, o nosso muito obrigada e sejam sempre bem-vindos quando tiver essa apresentação, que é um espetáculo maravilhoso, estamos aqui em toques abertos. E meu muito obrigado. Obrigado, professor.